E aí galera, beleza? Michael na área, vou mostrar pra vocês aqui a fábrica do Lester galera, quem não conhece a fábrica do Lester aí, vou mostrar no mapa pra vocês, nossa tá muito bugada essa sessão velho, esquece o mapa, é próximo desse bug aqui ó, entendeu? A Lossanto tá do outro lado, e ali tem uma ammunition lá, então galera, vou pedir que vocês deixem o like aí no início do vídeo, beleza? E depois comentem no final do vídeo se vocês acharam da brincadeira, correto? Então, vamos entrar aqui, entra aqui, deixa eu botar, entra aqui galera, vamos entrar aqui na fábrica aqui, vamos entrar, tá Thiago aqui, e aí Thiago, beleza? E aí, beleza cara? Thiago tá blindado Então galera, essa aqui é a fábrica do Lester, tá uma bagunça danada aqui, deixa eu dar uma olhada pra cá Ah não, 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 aqui tem umas máquinas de costura Tem um ferro de passar roupa aqui ó Os tecidos, nossa Aqui um ventilador A gente invadiu aí, galera, quem não viu o vídeo, a gente invadiu na casa do Lester aí, dá uma conferida aí, procura o vídeo aí, beleza? O que é que Thiago? Tem outra área aqui ó, escondida, essa área aqui é escondida né? É Caraca, tem um notebook aqui Opa, dá pra usar a internet aqui, mano, deixa eu ver Ih, usando a internet, pra aproveitar eu vou comprar um carrinho aqui maneiro, deixa eu ver um carrinho bacana aqui Carrinho bacana aqui Ah, eu acho que vou ocupar essa parte aqui pra nós, mano, o que é que tu acha? Vou comprar esse prédio aqui? Tu dá uma fábrica do quanto colete? É, ela pode ser, pode ser Bilhões dela, o que é que tu acha? Ah, esse carrinho aqui é da hora, hein Não dá pra nada não Essa é a fábrica do que você gosta agora, mano Comprar um Insurge Comprar um Insurge, beleza Comprar os equipamentos aqui pra gente, né galera? Pra, pra sessão, né? Sessão pública, pega noob, né? Vai ficar bonito, né galera? Comprar um, esse carrinho aqui Não, esse carrinho aqui? Ah, eu vou comprar esse carrinho aqui também Só de onda Esse carrinho aqui Ih, cara, sai isso aí sem querer Tem que comprar esse busão, o tanque Hum, deixa eu ver Vou comprar esse tanque aqui também Beleza Beleza, que mais? Não, tá bom, tá bom Vamos continuar mostrando aí a A área do leste aí Alguém colocou recompensa na tua cabeça, Thiago? Foi Ah, tá Ficou bacana Pô, quem é que tu acha? Vamos comprar essa fábrica aqui E que? Hã? Vamos comprar essa fábrica aqui Comprar essa fábrica? Essa fábrica é muito feia, cara É só mó bagunça Não tem nada Não tem serventia nenhuma pra gente Vamos sair daqui Perírio, mano Vamos sair daqui A gente explodiu a porta aqui Invadiu, mano E essa portinha vai dar aonde? Ah Explodiu a porta aqui Invadiu Ó, o Kuzal chegou agora É isso aí, galera Quisemos só mostrar aí a fábrica do leste aí Bacana O Thiago quer comprar ela Eu não tô afim de comprar não, mano Achei muito feio, entendeu? Se gostaram do vídeo Deixem nos comentários aí Deixem um joinha aí Valeu, galera Tamo junto e misturado Falou! Falou! Falou!